Hoje eu vou cantar pra vocês uma música Jó, da Mídia Lima, em homenagem a todas as vítimas da convite. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar? Jó, abandona esse Deus e morre, mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens, materias. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dEle, tudo é dEle. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer, eu vou adorar, simplesmente adorar, eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Eu vou adorar.